Pois é, irmãos Castro, a gente tá aqui na Comic Con Experience 2015 E o jogo, cara, o jogo tá aí, nasceu, cara, a galera pode jogar, cara, é isso que eu quero saber de vocês Faz um tempão que a gente já ouve falar do Lenda do Herói A galera curtia muito só os vídeos, mas a galera queria jogar Hoje o jogo tá disponível, quero saber como é que tá lançar o primeiro jogo de vocês Pois é, na verdade, aqui a gente tá mostrando em primeira mão a versão beta, né Ainda tem alguns detalhes pra o lançamento oficial Mas é a primeira vez que o público tá podendo jogar aqui e a gente colher esse feedback Tá maravilhoso, a gente vê, desde criancinha até a galera mais velha Olhando e jogando e tentando, errando, é muito gratificante Quanto tempo de produção do game? Cara, já tá um... se contar tudo, é um ano e meio? É, quase um ano e meio, quase um ano e meio Desde outubro que começou a produção, logo depois do crowdfunding que a gente fez no ano passado, né E a concepção do crowdfunding foi início de 2013 e o vídeo foi de 2012, ou seja, tem uma estrada aí, né Encontrar essa galera pra fazer o jogo, como que foi esse processo todo? Foi muito legal porque assim, a gente começou a lenda do olhar como um vídeo, né Era uma animação pro canal E a gente, quando viu que poderia ser um jogo através do feedback do público Que foi o público que falou assim Cara, isso podia ser um jogo Quando a gente clicou isso, a gente começou a procurar alguns estudos A gente teve a sorte de encontrar a do Mativa Que é no Rio de Janeiro e a gente é do Rio de Janeiro Ele já era com a proposta do crowdfunding porque é muito difícil de habilitar o jogo Ainda mais no Brasil, que o mercado tá melhorando muito, mas ainda não é tão aquecido E fazer a conta fechar só deu por causa do crowdfunding E graças ao público brasileiro, a gente conseguiu reexecutar esse jogo Tudo que a gente achava que ia ser uma dificuldade foi maravilhoso O público abraçou e tá excelente O jogo, assim, dá pra perceber, claro Tem muito a cara de vocês Mas mais do que isso, tem muita cara Do que vocês jogaram quando era moleque Que a gente tem mais ou menos a mesma idade nos três E é muito jogo de quem jogou muito na vida, né Desde Wonder Boys, o próprio Super Mario A franquia como um todo Mas é claro, com elementos próprios Então isso é muito legal de ver na tela Depois de feito Um jogo que leva um pouco desse DNA do que a gente jogava Mas com a cara de vocês, né Foi, e exatamente isso que é maravilhoso, cara É algo que tem um frescor, né Assim, é old school, é retro Mas ao mesmo tempo tá moderno Tá com um visual dinâmico Tá com um visual bacana Que o pessoal tá curtindo E tá... é o novo e o antigo juntos se casando E tendo um filho muito bonito chamado A Lenda do Herói Pra quem ainda não sabe A Lenda do Herói, que jogo é esse? Bom, A Lenda do Herói, ele é um ódio aos clichês do videogame E ele é todo permeado pelo musical A animação da Lenda do Herói, de onde surgiu o jogo É uma série musical que tá no meu canal No canal do meu irmão dos Castle Brothers, né No YouTube Que fala sobre um herói Sabe aqueles cantores medievais que faziam canções Pra conquistar a sua amada? A gente transportou isso pro mundo do videogame Então ele não fala de pedir a mão ao pai Ou fazer coisas românticas Não, ele fala de pular plataformas De pegar itens, de vencer chefões Tudo permeado pelo universo dos games A música, ela é dinâmica Ela, de acordo com o que o jogador faz A música segue um caminho diferente A harmonia vai pra um caminho diferente Então assim, cada experiência é única Isso aumenta o fator replay É bem dinâmico É bem completinho Depois disso tudo, quero saber A Lenda do Herói já tá disponível? Você falou que já tá em beta A galera já pode jogar A galera pode testar Como que eu faço pra jogar A Lenda do Herói? Pois é, então Quem jogou Quem apoiou na campanha de crowdfunding com beta testing Hoje já tá jogando Quem vier na Comic Con Experience durante os 4 dias Pode vir aqui jogar Mas muito em breve a gente deve soltar Uma versão demo Pra galera poder curtir um pouquinho E se tudo der certo O lançamento do jogo deve ser Estimativa Que a gente sempre fala estimativa no mundo dos games A gente não pode dizer Vai lançar Janeiro de 2016 Então tá ali pertinho Certo, então valeu Marcos Valeu Valeu Matheus Então, janeiro pra vocês Além do Herói, finalmente vai sair E todo mundo vai jogar